Homem suspeito de homicídio é preso tentando se esconder em José de Freitas. O repórter Francisco Filho tem as informações e traz pra gente. Francisco, conta aí sobre esse indivíduo que estava em José de Freitas, por favor. No município de José de Freitas, ao norte aqui da cidade de Teresina, os policiais militares aqui do 16º Batalhão, mostra aí pastor, estavam em Rondas, lá no bairro Residencial, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Tá devendo? Tava devendo, pastor. Tava devendo sim. Ele estava com uma arma de fogo, calibre .38, municiada, tentou correr. Queria entrar numa residência de uma pessoa lá de bem. Só que a polícia foi lá e catou ele, trouxe aqui para a central de flagrância. De acordo com a PM, ele já responde um crime de homicídio praticado lá na cidade de Piripiri, também na região norte do estado do Piauí. Está preso, está na central de flagrantes, deve estar devendo e agora está à exposição da justiça. Nós avistamos esse senhor em atitude suspeita, resolvemos fazer uma abordagem. Quando ele viu a viatura, ele tentou fugir, entrou na residência. Só que antes disso, nós conseguimos fazer a busca pessoal e foi encontrado esse revólver calibre .38 com seis munições. Essa residência era dele ou era de outra pessoa? Era de outra pessoa. Ele disse para que queria sair? Somente para a sua defesa pessoal, que ele já tem passagem também. Parece que nós vamos averiguar aqui no sistema. Tem passagem, ele cumpriu uma pena referente ao homicídio. Ele já respondia no caso? Isso. Segundo ele, foi praticado na cidade de Piripiri. A gente vai avaliar aqui na central de flagrantes. A gente vai avaliando. Obrigado.